Oi, eu sou a Tati, sou auxiliar de sala de leitura da Fábrica de Cultura do Intém Paulista, e hoje vocês vão conhecer a história de Patrícia, do autor Stephen Michael King. A cabeça de Patrícia vivia cheia de pensamentos, pensamentos maravilhosos e incríveis. Sua cabeça estava tão repleta que ela precisava encontrar alguém com quem pudesse compartilhar seus pensamentos. Ela ofereceu alguns à sua mãe. Ah, muito bem, querida, disse sua mãe, parecendo não ter ouvido nenhuma palavra do que Patrícia disser. Então, ela foi até o seu pai. Agora não, Patrícia, estou ocupado. Mas ele não parecia nada ocupado. E a sua avó apenas disse, que menina bonitinha, quem é a minha flor? Patrícia ficou tão aborrecida, que decidiu que só havia uma coisa a fazer. Berrar! O que houve? Perguntou a mãe. Você se machucou? Perguntou seu pai. Sua avó fez cócegas na sua barriga, dizendo, Bilu, 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 bilu. Pronto, essa foi a gota d'água. Patrícia encheu bem os pulmões de ar e, num sopro gigantesco, soltou todos os seus pensamentos aos borbotões. Sua mãe, seu pai, sua avó não podiam acreditar no que viam. E, quando tentaram falar, só emitiam ruídos estranhos. Glup, glip, glup. Patrícia achou que nunca encontraria alguém que a escutasse, mas, então, lembrou que estava na hora do seu avô acordar. E ele sempre adorava compartilhar os seus pensamentos. Oi, gente. Agora, a ideia é que, durante essa ilustração, a gente vai bater um papo e falar sobre algumas coisas, né? Acho que é uma maneira de me aproximar um pouco de vocês. E, falando um pouco sobre a história, Patrícia, eu acho que ela é uma menina que guarda muitas coisas pra si mesma, né? Muitos pensamentos, muitos sentimentos e tudo que ela busca ali é uma maneira de pôr isso pra fora, né? Então, ela quer encontrar alguém com quem ela possa compartilhar isso. E aí, ela vai ali, né? Atrás da mãe, da avó, do pai. Até que ela chega no avô, né? E percebe que o avô também passa pela mesma situação que ela, né? E que ele é um ótimo amigo pra compartilhar isso tudo. E me fez refletir que, às vezes, eu acho que a gente é um pouco Patrícia, assim, nesse sentido de guardar, né? Algumas coisas, alguns pensamentos ou sentimentos. Enfim, e às vezes a gente busca alguém com quem compartilhar ou algo com que a gente possa expressar isso. E muitas vezes a gente fica perdido, né? Ou não sabe como colocar isso pra fora. E eu fiquei pensando, né? Tipo, poxa, às vezes a gente guarda tanta coisa dentro da gente e isso faz mal, de certo modo. Em algum momento, a gente vai sentir a necessidade de colocar isso pra jogo, né? Porque guardar muito, muito tempo, isso, por muito tempo, vai fazer mal em algum momento. Então, é importante, né? A gente buscar coisas com que a gente possa colocar isso pra fora, de alguma maneira. Às vezes, não necessariamente é conversando, né? Com alguém. Às vezes, é... Você sentar com alguém e falar sobre o que você tá sentindo pode ser... E pode ser muito fácil, né? Em alguns momentos. Mas, às vezes, através de algumas atividades ou outras coisas, assim, a gente consegue colocar um pouco do que a gente tá sentindo nisso, né? E aí é uma forma de colocar pra fora. Momento reflexão. E falando sobre a ilustração do Stephen, né? Ele tem uma ilustração bastante simples. Eu gosto muito do estilo dele. E ele fala que ele deixa sempre fluir, né? Os traços. Então, ele usa bastante ali aquarela e lápis, né? Já vi também em alguns vídeos dele em que ele pinta com giz. Então, é uma coisa bem expressiva e bem simples. Eu acho que conversa bastante com a narrativa, né? Que ele traz. E aí foi o que eu tentei trazer aqui nesse desenho. Eu utilizei a aquarela, né? O lápis. E tentei deixar o mais solto, o mais livre possível. Eu sempre gostei muito de desenhar, né? Só que agora eu tô desenhando muito digitalmente. Então, trazer de volta a aquarela me tirou um pouco da zona de conforto que eu tava. E a aquarela, ela é isso, né? Ela não é uma técnica que a gente controla 100%. Ela é água, ela é fluida. Então, a partir desse erro que a gente... O que é o erro, né? Às vezes nem é um erro. Então, a partir do que a aquarela se mostra ali no papel, é onde a gente vai trabalhar, né? Então, a partir dessa mancha é onde a gente vai criar. Então, eu gosto muito da aquarela por isso, né? Ela te permite você ficar mais solto. Não se prender tanto à técnica em si, né? E aí eu fiz uma menina baseada ali no personagem do livro. Eu acho que tá ficando bem legal. Não sei. E pra finalizar, sim, eu acho que os livros do Stephen, eles são... Eles carregam bastante sentimento, né? E é uma coisa que eu gosto bastante. A gente conversa, né? Às vezes, que o livro infantil é só pra criança, né? Tem um pouco de preconceito com um adulto ler um livro infantil. Mas eu acredito que traz reflexões, tanto pra criança, tanto pro adulto, né? Então, a dica que eu dou pra vocês é conhecer mais da obra desse autor. Além desse livro, ele tem vários outros. Então, não deixe de conhecer. E aí, no final do vídeo, eu vou mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse... Um pequeno bate-papo. E é isso. Obrigada, gente. Bom, e a ilustração ficou assim. Eu fiz uma releitura da Patrícia, com algumas características do personagem do livro. E eu utilizei aparelho, canetando aqui em lápis de cor. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história e desse bate-papo que a gente fez ao longo do vídeo. E é bom ressaltar também a importância de ficar em casa. Então, se você pode ficar em casa, fica em casa. Só sai esse muito necessário. Não se esqueça de lavar as mãozinhas. Alquim gel sempre na bolsa. E lembre sempre de utilizar a máscara, tá bom? Muito obrigada. Obrigada.